E o esporte é com o Fábio Machado. Muito bom dia, Fábio Machado. Muito bom dia, Márcia Dutra. Muito bom dia, galera do esporte, galera do futebol. Tudo certo, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Vamos trabalhar? Tudo contigo. Então tá. Então a bola tá comigo, eu mato no peito e vou pra cara do gol, sem medo nenhum de ser feliz. Primeiro, pra trazer informações sobre a Chapecoense. Olha, mudanças na Chapecoense. E não poderia ser diferente, né? Ontem, Pintado tá fora, saiu fora da Chapecoense, o técnico Pintado pediu demissão. Até semana passada ele disse que ia ficar junto com a Chapecoense já pro ano que vem, mas teve essa mudança. Também saiu da Chapecoense Carlos Quila, diretor. Aquele diretor que há duas semanas falou bobagem numa web rádio, dizendo que o grupo era de Série B mesmo. Quer dizer, ainda ficou muito tempo. São muitas mudanças na Chapecoense. Uma delas é que o clube tá se preparando para se tornar clube empresa. Ou seja, foi decidido, né, numa assembleia de sócios, de diretores, de que a Chapecoense agora tá ali. Se aparecer uma empresa e quiser investir na Chapecoense, a Chapecoense vai partir pra esse próximo passo. Porque está virtualmente, né, rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a informação é de Brusque. Olha, os funcionários e os jogadores do Brusque divulgaram uma nota protestando contra a decisão do STJD, aquela que retirou os três pontos por causa do ato do racismo daquele jogo contra o Londrina. Então ele tá ali, chamaram, convocaram uma entrevista coletiva, ali estão funcionários, ali estão jogadores. A nota fala, né, que o Brusque tem funcionários afrodescendentes, como também tem vários jogadores, evidente, e que eles não são racistas. A instituição Brusque não é racista, então pede sensibilidade do STJD para que retire os pontos, porque os jogadores se sentem impressionados. Então tá feito, tá feito o manifesto, vivemos numa democracia, não sei se vai dar certo, mas eu achei muito legítimo essa ação, essa atitude dos jogadores, tá certo? Galera, e hoje tem Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina que dá uma vaga para a Copa do Brasil. Lembrando que Havaí e Chapecoense têm vagas, são as únicas vagas garantidas hoje para o futebol de Santa Catarina. Todos os jogos serão às 20 horas, é a última rodada que vai definir os quatro classificados para a semifinal. Vamos ver aqui o primeiro jogo, então, Joinville-Criciúma, né, lembrando, às 20 horas. Joinville-Criciúma na Arena Joinville, o Joinville já está eliminado, né, o Criciúma encaminhado aí para a sua classificação. Mas nós temos duas informações sobre essas duas equipes. O Joinville está sem o seu treinador. Leandro Zago foi demitido, saiu da equipe do Norte do Estado. Ele chegou, né, ali como uma grande promessa, vindo lá da base do Atlético Mineiro. Foram 21 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. Pode ser um bom profissional, pode ter um grande futuro pela frente, pode ser um estudioso, pode ser um técnico da nova geração, mas não deu certo lá no Joinville. E a notícia de Criciúma é que o Marcão, aquele atacante que passou aqui pelo Figueirense na capital, saiu em comum acordo. Foram 19 jogos e 4 gols. E já está empregado. Já foi contratado ontem pelo Brasiliense, tá certo? Vamos conferir então os outros jogos, né, que fecham aí a rodada. Marcílio Dias e Caçadorense. O Caçador, aliás, né, no Ercílio Luz lá em Itajaí. Lembrando que todos os jogos às 20 horas. Pode rodar o resto aí, produção. O Marcílio Dias também brigando aí pela classificação, né. Juventus de Jaraguá do Sul recebe o Ercílio Luz. O Ercílio Luz é o líder já classificado. O Juventus também às 20 horas no João Marcato em Jaraguá do Sul. E finalmente, né, vamos ter o clássico. Figueirense e Havaí, hoje às 20 horas no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. Sobre esse clássico eu quero dizer o seguinte. Não tem aquela história de que o clássico não vale para o Havaí, porque o Havaí já está na Copa do Brasil, está disputando a Série B, está aí o acesso. A hora que os dois times entrarem em campo não interessa, que o time do Figueirense é o time titular e o time do Havaí é o time reserva. Vai entrar em campo a história. São 98 anos de rivalidade. Eu sempre falo que clássico é um campeonato à parte, onde perder é proibido. Então, meu amigo, a hora que a bola rolar não tem essa história de que os objetivos são diferentes. Claro que para o Figueirense a importância é maior. Figueirense joga por um empate. O Havaí precisa vencer e ainda torcer, né, pelos resultados das outras equipes. Está certo? Hoje é quarta-feira e tem análise de lance, né. E a produção separou dois lances, gente, que olha, a gente quer ser legal com os árbitros. E a Copa Santa Catarina, por não ter muita torcida, é a oportunidade que os árbitros têm de se apurar, de melhorar. Mas olha o que é que essa turma aprontou. Ramon, Abate e Abel. Aqui, ó. Esse aqui é o jogo caçador e Figueirense. Estava 2x0 com o Figueirense, 27 minutos. Olha o pênalti que ele marcou para o caçador, gente. Então não tem. Olha só, o lance vai parar ali, ó. Ele não toca no jogador do Figueirense. Ele simplesmente tropeça. E aí o Ramon, Abate e Abel, que vai apitar o clássico hoje. Então não existe. A gente quer defender. O árbitro está bem colocado. Se fosse um problema, tivesse o jogador na frente. Mas na frente dele, gente. E ele marcou penalidade. Não existiu essa penalidade. Não teve. Claro que não tem VAR na Copa Santa Catarina. Olha ali, ó. A produção até parou, né, certinho. Acabou destacando ali. Porque não tem defesa, né, Marcia? Se é um pênalti, está na frente. É aquele lance difícil. Tem que chamar o VAR. 10 minutos para ver. Não, foi um lance até razoavelmente fácil. E aí ele marcou o pênalti. Acabou não prejudicando o Figueirense. Estava vencendo por 2x0. Vamos para o outro lance? Então vamos lá. Ercílio Luz, tá? Ercílio Luz e Joinville. Joinville é um time muito, né, com sérias deficiências. E o Ercílio Luz está fazendo uma baita de uma campanha. Mas olha o pênalti que marcaram para o Ercílio Luz. O Pereirinho até levantou o braço aqui. Porque, olha ali, ó. Não toca no goleiro. O goleiro já tira o braço. Aí foi o William Machado e o Stefan. Olha só. E ele marcou a penalidade. Deu a vitória para o Ercílio. O Ercílio está fazendo uma baita de uma campanha. Joinville está tendo problemas. Mas não dá, né, gente? Não dá, né, gente? Vamos acertar. Vamos tentar melhorar. Vamos se apurar. Vamos correr mais. Eu não sei o que tem que ser feito. Olha ali o lance. Pode soltar a produção. Vamos lá? Para fechar, uma nota sobre as eleições no Havaí. As eleições no Havaí estão marcadas. Será no dia 4 de dezembro. Até dia 14 de novembro, ao meio-dia, as chapas podem ser inscritas. Lembrando que na chapa é o presidente, o vice-presidente e mais 150 conselheiros. Então está marcado aí. Há uma expectativa hoje da apresentação de três chapas. Mas é claro que até lá teremos negociação. O que a gente torce é que o processo seja limpo, democrático e que o Havaí como instituição saia maior disso tudo. É a nossa torcida. Está certo, Marcia? Muito bem. Amanhã a gente traz os destaques aqui desses jogos e você na sexta-feira também está de volta aqui presente. Amanhã eu volto no telão para comentar o clássico, para comentar os classificados, tudo certinho. E na sexta-feira, claro, já falando a rodada do final de semana. A qualquer hora do dia tem a coluna no ND Digital e a coluna impressa no ND 15 anos. Está certo, Marcia? Muito bem. Um ótimo dia para você. Despeça-se, por favor. Galera do esporte, galera do futebol e a você, Marcia Dutra, toda a galera da produção, uma super quarta-feira, sempre com muita paz, saúde e felicidade. Coisa boa. Ótimo dia para você. A gente espera amanhã no comentário e sexta-feira presencial com a gente aqui no estúdio. Obrigada. Até lá. Obrigada.